A montagem do primeiro carro do VLT que será implantado em Cuiabá e Varzegrande e os detalhes da fabricação foram apresentados pela Secretaria da Copa do Mundo como resultado da vistoria feita às fábricas dos veículos na Espanha. Ao todo serão 40 veículos e as duas primeiras unidades chegam em Mato Grosso até o mês de agosto. Todo o cronograma está sendo cumprido, os dois primeiros carros saem da Espanha no mês de maio tem 90 dias para chegarem. A partir daí tem um cronograma sequencial mensal sendo os últimos carros saindo da Espanha em janeiro e chegando aqui no mês de março. De acordo com o engenheiro que fez a vistoria, a fabricação do VLT ocorre conforme o plano de qualidade exigido. Já iniciou a fabricação dos veículos, ele é dividido em várias etapas a fabricação dos truques, das caixas e a fase de acabamento então ele está em andamento, o cronograma, posso dizer que parte dele está adiantado ele tem hoje fabricado na Espanha sete truques, sete conjuntos de truques ele já tem oito conjuntos de caixas, já foi instalado a primeira cabine em cima do primeiro truque, em cima do primeiro chassi.